Minuto do Quilting, Márcia Baraldi Plumas em pontas Toda vez que a gente vai desenhar uma pluma, a primeira coisa é desenhar o limite A pluma com pontinha, na verdade, é como se fosse aquele acento til do ão Note que esse tipo de pluma eu não começo com aquela cadeirinha Poderia começar assim, poderia começar com uma cadeirinha pequenininha aqui Fiz o til até o limite e agora eu vou subir alguns milímetros, uns meio centímetro assim Para depois fazer o eco sobre ele Se você gostou, não deixe de dar o seu like e compartilhar esse vídeo nas redes sociais Espero você amanhã no próximo Minuto do Quilting 500 minutos de quilting pra você!